Mundo Pita Meu leal, escudeiro animal Bagunceiro tão legal Dia inteiro fazendo au-au Um primor de parceiro Meu melhor companheiro Nosso amor verdadeiro É o maior Corre atrás da bola Deita e rola Nem pense em fugir daqui agora Que o teu rango já está servido E da tua fome Eu não duvido Meu cachorro é mesmo O mais esperto da quebrada É um bom amigo E eu sou seu camarada Um protege o outro Tamo junto na parada Pois o meu cão camarada É o mais esperto da quebrada Meu leal, escudeiro animal Bagunceiro tão legal Dia inteiro fazendo au-au Um primor de parceiro Meu melhor companheiro Nosso amor verdadeiro É o maior Corre atrás da bola Deita e rola Nem pense em fugir daqui agora Que o teu rango já está servido E da tua fome eu não duvido Meu cachorro é mesmo O mais esperto da quebrada É um bom amigo E eu sou seu camarada Um protege o outro Tamo junto na parada Pois o meu cão camarada É o mais esperto da quebrada O mais esperto da quebrada É 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 o mais esperto da quebrada